Música Então isso pra mim Me deixa realmente fascinada Eu sou apaixonada pelo projeto Cidadania Ativa e pelo SESC E por tudo que o SESC proporciona às nossas comunidades Esse trabalho voluntário eu abracei com braços e com corpo e alma Eu sempre militei na área social, na área de comunicação com pessoas Participando de entidades Mas nunca tinha participado de uma onde a minha própria categoria de idoso Fosse protagonista também Esse projeto é assim Pra minha pessoa é vida Isso é uma vida mesmo de lazer Porque eu era uma pessoa muito sedentária, muito triste E logo quando meu marido morreu eu fiquei muito triste Não tinha vida Depois que eu entrei nesse projeto Minha vida mudou Música O Cidadania Ativa vindo pra cá Abriu horizontes enormes na vida de 99,9% das pessoas Em 71 fui comerciário e fiz parte do SESC Eu também na farmácia pastel há muitos anos Depois fui bancário E depois o SESC me acolheu de novo com muito prazer E eu só tinha mesmo que agradecer e sair da mesma mista de casa né Pra evitar ter problemas de saúde Eu era assim uma idosa muito recatada assim Eu não tinha muita iniciativa Eu estava assim pra ir pra um caminho até depressivo O isolamento, essas coisas assim Então foi de grande relevância Porque eu amadureci muito e cresci muito Imagine só Eu participo de tudo Eu estudo três línguas Inglês, francês e espanhol Toco gaita Uma coisa que estava adormecida na minha infância Isso aflorou E assim uma satisfação enorme estar aqui sabe É claro que tem jovens que também trazem informações boas Mas o idoso lida melhor com o próprio idoso O idoso trabalhando com o idoso também é uma troca de experiências né Olha eu acho que ele tem que ganhar o mundo Ele tem que ganhar ao planeta Porque se todo o planeta tivesse um projeto desse Não teria muita gente à margem da sociedade Muitos idosos Pra mim é uma troca Eu acho que pra todos Porque a gente vem aqui e ninguém tem Não é uma renda, é uma doação mesmo É uma qualidade de vida pra gente também Porque quando a gente dá A gente recebe também Mudou muito mesmo assim A gente Muita coisa a gente aprendeu né Eu pelo menos né Aprendi muita coisa E até em termos de educação Eu me eduquei mais também né Porque É muito gratificante Essas meninas Dá muito autoestima pra gente E elas sabe Agradeço muito aqui O CTI Aqui o nosso encontro da cidade da Ria Tiva Acho muito bom E acho que é muito aproveitoso Convido as pessoas pra vir pra cá Eu tenho uma irmã Que ela não quer vir Não, não vale a pena Vale a pena Não vale a pena É uma hora dessas A gente terminar E ficar dentro de casa Se câncer tá sentado Se deita Levanta O que que aprendeu? Nada E aqui a gente aprende muita coisa Muitos amigos Cada qual é melhor pra gente Que é isso Essas coisas tudo Faz a gente crescer Faz a gente reviver Por isso que diz A terceira idade É a melhor idade Pra mim é a melhor A terceira idade